Existem outras maneiras de desplacar, mas essa maneira eu acho uma das melhores. Começando o ano, mostrando esse saques barítono que está aqui, que eu vou desplacar o corpo dele. Então, vou mostrar para vocês um pouco do procedimento que a gente faz, passando ácido no corpo do instrumento. Isso aqui, eu vou deixar esse ácido por alguns minutos, né? Esse ácido vai reagir e vai amolecer a tinta, né? Tudo bem forte, ó, que você já passa e já começa a borbulhar já na hora a tinta, tá vendo? Depois isso vai ser removido aos pouquinhos, né? Essa tinta até fica totalmente desplacada. Existem outras maneiras de desplacar, né? Mas essa maneira eu acho uma das melhores, porque não mexe no metal do instrumento, né? Não força a barra, muita gente usa vários processos de outros tipos de ácido mais forte, outros fazem na lixa, outros, enfim, tem vários procedimentos, né? Esse procedimento é o único procedimento que só realmente tira a tinta do instrumento, né? O verniz, né? O laque do instrumento. Bom, esse barítono é aquele que eu estava mostrando para vocês, né? Que eu desplaquei o corpo dele, né? E já dei um banho com uma pasta especial que eu faço aqui, né? Antioxidante, que dá esse brilho bonito aqui. As sapatilhas o cliente me pediu com um ressonador de plástico e da pele preta. Aqui é uma pelica, uma das melhores peles que tem para saxofone, tá? E agora eu vou começar a trocar molas, tá vendo? O saxofone, que ele está todo sem mola, né? Vou começar a trocar as molas. Mola de aço inoxidável. A melhor mola que existe, né? Para saxofone, não enferruja. Não tem perigo de pegar tétano. É um material cirúrgico, tá? Então, várias bitolas, essa é mais fina. Depende da parte do saxofone, se usa várias bitolas, né? Então, é isso aí. Assim que eu terminar o saxofone, eu vou fazer um vídeo tocando para vocês verem como é que ficou o instrumento.